E os gastos de estrangeiros aqui no Brasil também bateu recorde em maio. Os turistas deixaram aqui no mês passado mais de 530 milhões de dólares. No mesmo período do ano passado, os gastos foram de 527 milhões de dólares. No acumulado do ano, os gastos dos estrangeiros com cartão de crédito e troca de moedas cresceu 7,41%.